Olá, eu sou Kátia Monteiro do blog Lionel Vegan e hoje a nossa conversa é sobre o corante Carmin. Esse corante é feito à base de um inseto chamado coxonilha e infelizmente esse corante é muito usado em alimentos, em cosméticos, produtos de limpeza, tecidos e até em medicamentos. Bom, para começar eu vou dar algumas informações para vocês sobre o inseto coxonilha, que é um inseto utilizado justamente para fazer esse corante Carmin. Bom, como tem muitas informações aqui, eu vou usar a minha colinha. Bom, as coxonilhas são insetos da espécie Dactylopius cocos, elas medem 2 a 5 milímetros e geralmente elas ficam alojadas em plantações, elas vivem em plantações e elas ficam alojadas nos frutos, nas raízes e nas folhas. Elas se alimentam sugando as ceivas dessas plantas e em algumas regiões elas se alimentam da ceiva dos cactos, especialmente do gênero Opuntia. As coxonilhas, elas fazem parte da classe dos insetos na ordem Mipitera e são consideradas parentes próximas das cigarras e dos pulgões. As coxonilhas, elas produzem um ácido chamado ácido cármico, que é usado para repelir os principais predadores dela, que são as cigarras, as vespas e as joaninhas. Bom, o ácido cármico que a coxonilha produz para se defender desses predadores naturais, ele também é usado para fazer o corante carmin. Esse ácido cármico, ele é extraído do corpo e dos ovos da coxonilha. Bom, antes de falar sobre o corante carmin, é interessante a gente saber em que grupo se enquadra esse corante carmin. Então, eu vou falar três grupos de corantes, existem mais classificações para corantes, mas eu vou falar os três principais para vocês saberem quais são os tipos principais de corantes. Existe o corante caramelo, derivado da queima do açúcar. Os corantes naturais, que podem tanto ser a base de plantas quanto de animais. E os corantes artificiais, que são sintetizados a partir de derivados do petróleo ou do alcatrão, do carbão mineral. Então, levando em conta essa classificação, o corante carmin, feito a partir da coxonilha, que é um animal, então é considerado um corante natural. Então, é por isso que quando a gente vê na embalagem de um alimento, por exemplo, um biscoito, iogurte, para quem consome, eu não consumo porque eu sou vegana, mas quem consome esses produtos e vê lá escrito corante natural, nem sempre significa que é uma coisa boa, né? Pode ser um corante natural à base de vegetais, legal, mas pode também ser um corante à base de coxonilha. E mais adiante, eu vou explicar porquê que a gente não deve ficar feliz quando vê na embalagem de um produto o corante carmin. É por isso que é muito importante a gente sempre ler o rótulo dos produtos. Não precisa ser vegano para fazer isso. Todas as pessoas deveriam fazer isso, ler sempre o rótulo dos produtos. O corante carmin mesmo, ele está em uma infinidade de produtos. Por exemplo, aqui, olha onde é que ele está. Ele pode estar em iogurtes, principalmente os de cor amarela ou rosa, no caso, iogurte de morango. Pode estar em geleias. Ele pode estar em biscoitos com coloração vermelha. Mas também ele pode estar em produtos, biscoitos, alimentos, produtos de limpeza, maquiagem. Mas também o corante coxonilha pode estar em alguns produtos com a cor marrom ou amarela. Como, por exemplo, um suco de caixinha de pêssego ou de laranja ou de maracujá marrom. Então, por exemplo, um biscoito de chocolate pode ter a coxonilha. Além desses produtos, muitas bebidas, tipo aquelas bebidas com leite de soja, que são tão conhecidas. Essas bebidas com leite de soja, quando tem cor amarela, cor rosa, vermelha, elas também podem ter a coxonilha. Iogurtes de morango, muito comum em iogurte de morango ter a coxonilha. E também tecidos, a coxonilha é utilizada também em tecidos. Alguns cosméticos também têm o corante carmin, como, por exemplo, shampoos, blush, batom, sombra, pode ter o corante carmin. O corante carmin é um corante vermelho intenso e ele é extraído da fêmea do Dactylopius cocos. É isso mesmo? É, a fêmea do Dactylopius cocos, que é a coxonilha. A coxonilha é um inseto com a aparência de um besouro pequeno. O corante carmin é comumente conhecido como coxonilha, mas coxonilha também é o nome dado à própria coxonilha, que é o inseto Dactylopius cocos, Dactylopius cocos, e também há insetos pertencentes à família cocoideia, cocoideia ou família cocidae. Então, todos esses insetos também são considerados coxonilha. Um engano muito comum é as pessoas acharem que o corante vermelho 40 é o mesmo que o corante carmin, feito à base de coxonilha. Não, o corante carmin é um corante natural, e porque o corante vermelho 40, ele é um corante sintético. Ele é sintetizado quimicamente a partir do carvão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, considera o corante vermelho 40 como um corante sintético. A Anvisa classifica o corante vermelho 40 como um corante orgânico sintético artificial. Então, quando vocês verem na embalagem de um produto, corante vermelho 40, não é o corante carmin feito à base de coxonilha, tá? Bom, em relação à utilização do corante carmin, se ele realmente é um corante inofensivo, o corante carmin, ele pode causar alergias em algumas pessoas que são alérgicas a esse corante, pode causar erupções na pele, mas o pior de tudo é que em alguns casos, algumas pessoas já sofreram choque anafilático consumindo algum alimento que tinha o corante carmin. Bom, além do corante carmin não ser nada saudável, tanto é que algumas pessoas têm alergias e algumas chegaram até a ter choque anafilático, tem a questão também da crueldade com as coxonilhas, né? É um ser vivo e todo ser vivo merece respeito. O processo é muito cruel. Elas são retiradas do habitat natural delas, depois elas são trituradas. É uma crueldade. Imagine, só para fazer meio quilo de corante carmin é necessário matar 70 mil coxonilhas. E é por isso que muitas pessoas de ONG de defesa dos animais e também veganos fazem constantemente campanhas sobre o cruel processo que as coxonilhas são submetidas para a produção do corante carmin. Nós precisamos realmente usar esse corante carmin? Não. Nós podemos substituir o corante carmin por corante de origem vegetal, feito à base de frutas, de cascas de árvores, de flores. Nós podemos perfeitamente substituir o corante carmin por corantes à base de açafrão, páprica, beterraba. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu até anotei aqui para dizer para vocês. Deixa eu ver aqui. Urucum, açafrão, páprica, beterraba, uva. E tem também o corante antocianina. O corante antocianina, ele é a partir de cascas de frutas, você pode obter várias tonalidades, você pode obter várias cores a partir de flores e frutos. E é importante frisar também que os veganos não utilizam nenhum produto, nem alimento, nem tecido, nem produto de limpeza, nada que tenha o corante carmin, certo? Além de fazer campanhas de conscientização em relação à crueldade que as coxonilhas são submetidas para a produção do corante carmin, nós veganos também não usamos nenhum produto que tenha corante carmin. Bom, para quem tem a preocupação em não consumir os produtos com corante carmin, eu coloquei aqui do lado uma lista de nomes que o corante carmin também é chamado, que é o E120, o INS120, o corante natural ácido carmínico, o corante natural carmin de coxonilha, corante natural carmin de coxonilha, e se for em cosméticos, geralmente ele aparece dessa forma, é o CI75470. Então assim, tem vários nomes, é importante a gente ficar ligado, né? Principalmente nos alimentos, nos cosméticos, e nos cosméticos dificilmente parece que vai encontrar dessas outras formas, acho que é mais específico esse, CI75470. Então é interessante vocês imprimirem isso aí, ou anotar, e sempre que for comprar algum produto, olhar no rótulo, para ver se tem esse corante coxonilha, ou corante... isso tudo aqui, é muito conhecido também como corante coxonilha, ou às vezes vem nos rótulos coxonilha, que eu já vi, vem escrito coxonilha mesmo, tá? Eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo para o meu post que eu falo sobre a coxonilha, lá no blog Lime Vigna, certo? E aí tem justamente essa lista de nomes relacionados ao corante carmin. Para vocês entenderem melhor como ocorre a produção do corante carmin, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo, que é de um vídeo chamado... deixa eu ver aqui... Você sabe o que é coxonilha? Esse vídeo está disponível no canal Sensientes TV, tá? Eu deixei um link aqui na descrição, o nome do vídeo é Você sabe o que é coxonilha? Esse vídeo, ele explica exatamente como ocorre a produção do corante carmin. E aí vocês vão ver que é bem cruel a forma como tratam as coxonilhas. E sinceramente, eu sou vegana, eu defendo todas as formas de vida. Não somente cachorrinho, gatinho, defendo também cavalo, mas pra mim, todos os animais, até os que não são considerados bonitinhos, fofinhos, eu defendo. Então, eu não aceito crueldade com nenhum animal. E eu achei o processo, assim, muito cruel. E então, eu coloquei um link aqui na descrição pra vocês verem, mas eu peguei algumas imagens e fiz tipo um print dessas imagens lá desse vídeo. Você sabe o que é coxonilha. E aí eu vou colocar aqui do lado e vou falar rapidinho sobre como é o processo. Mas eu acho interessante quem é de ONG de defesa dos animais, quem é vegano e até quem não é, vê esse vídeo porque é bem interessante, tá? Então, eu deixei o link aqui na descrição. Mas antes de mostrar o processo, né, como ocorre a produção do corante carmin, eu vou mostrar pra vocês essa imagem aqui. É a imagem da coxonilha na mão de uma pessoa. Essa foto agora é a coxonilha sendo esmagada. E vocês podem ver que o que sai é sangue. E no próprio vídeo, o repórter fala, ele comenta quando esmaga a coxonilha, ele fala isso é o sangue. Então, o corante carmin é o sangue da coxonilha. Então, essa é uma das plantações de cactos que moram nas coxonilhas. Bom, inicialmente, eles vão lá na plantação, pegam a coxonilha, né, tiram a coxonilha dos cactos. Depois que eles tiram dos cactos, no vídeo, eles mostram que eles peneiram, né, ficam lá peneirando a coxonilha. Depois eles esmagam a coxonilha e depois que ela já está morta, né, já foi triturada, elas já foram trituradas, então elas são levadas pra um laboratório. É uma espécie de um laboratório, sei lá, não sei o nome, vou chamar de laboratório. E aí lá, eles pegam as coxonilhas, colocam em uma vasilhazinha, pegam tipo um machucador, um pilão, não sei como é que chama, e eles machucam, eles esmagam, né, elas ali já estão mortas. E aí eles esmagam a coxonilha, depois que eles esmagam, eles misturam esse pó, que é a coxonilha, em uma solução que eu não sei o que é. Eles não dizem no vídeo o que é essa solução. E aí eles fazem essa mistura e ela vira um líquido bem vermelho, que, na verdade, é o sangue da coxonilha. Depois eles pegam um filtro, tipo o filtro de coaca, café, aqueles filtros de papel, e aí eles coam essa substância, coam esse líquido vermelho, e esse é o resultado final. É isso aqui, é o corante coxonilha, o corante carminha, aqueles outros nomes lá. É o corante carminha. Bom, eu espero que essa informação sobre o corante carminha tenha sido útil pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, lembra de dar um joinha, compartilhem com seus amigos, e se você ainda não se inscreveu no canal, clique nesse botãozinho vermelho que tem aí escrito inscreva-se, e se inscreva, tá bom? Então, beijo e tchau, tchau!